Eu não acho que a economia está mais robusta, porque a economia são as regras da casa. E normalmente fala-se da economia como se nós estivéssemos todos no mesmo barco e não estamos. Quem vive dos títulos da dívida pública está mais robusto, mas quem vive dos salários, depende de serviços públicos de qualidade, só pode ir ao médico do serviço público, por exemplo. Sendo que quando sobe a juros da dívida pública, dá-se cabo do Serviço Nacional de Saúde, da Educação, está com uma economia muito pior. Portanto, há uma ideia que frequentemente é veiculada pelos políticos que falam da economia como uma coisa que é de todos. Só há uma economia. Aliás, a economia era uma ciência social, ainda é nas universidades, mas é uma coisa meramente formal, porque a economia está reduzida a uma espécie de matemática, e em que há uma definição, geralmente, dos governantes do que é uma economia. Por exemplo, dizem que se o PIB está a subir, a economia está bem. Não há nenhuma verdade nisso. Há muitos outros indicadores da economia. O PIB até pode subir. Se há um fogo forestal e se gasta muita gasolina e materiais a apagar o fogo forestal, o PIB sobe e a riqueza do país desce. Portanto, há aqui uma associação entre lucro e riqueza que é sistematicamente feita, que é errada. E há uma redução da economia, há uma espécie de matemática do PIB. Isto para dizer que... Às vezes a astrologia. Às vezes a astrologia. Mas para visões. Quase sempre, quase sempre. A dívida pública, quer dizer, nós para discutirmos a subida das taxas de juros, temos que discutir o que é que é o Portugal e a dívida pública, e porquê que ela é pública, e que dívida que ela é, quem é que a pediu emprestada, porquê. Uma vez que os portugueses trabalham que nem uns camelos, não param de trabalhar. Pagam cada vez mais por tudo, têm cada vez piores serviços. Não compraram, na sua maioria, fundos imobiliários, casas em Val-de-Lobo, não são todos patos bravos a fazer negócios chorudos, e o dinheiro foi parar a países fiscais. Portanto, há uma minoria de portugueses que vive da dívida privada transformada milagrosamente por estes governos em dívida pública. Mas a maioria não. A maioria vive do trabalho. E, portanto, o que eu continuo sem perceber é porque é que há uma dívida pública. Que dívida é essa? Portanto, todos os dias nós somos chamados a pagar a dívida. Nunca, em momento algum, nos foi apresentada a fatura dessa dívida. Nós, quando vamos a um restaurante... Fatura discriminada, não é? Nunca. Nós, quando vamos a um restaurante, ninguém chega lá e diz assim, olha, o senhor paga aí 40 euros. Mas paga 40 euros porquê? Está lá. Pão. A gente até refila. Olha, com o covete, está aí a mais e tal. Café. Nunca. Nunca foi apresentada a uma auditoria à dívida pública portuguesa até hoje. E nenhum governo se comprometeu em fazê-la. A subida das taxas de juros significa uma subida brutal do pagamento em juros da dívida pública. Para casa acho que é superior a mil milhões, mas agora não quero chutar um número. Estive a ver isso, por acaso, estive a ver isso a semana passada e agora não me recordo. Portanto, essa fatia é uma fatia absolutamente essencial para a educação, para a saúde e para outros. Pois não vale a pena fazer discursos vazios a dizer que se vai salvar os serviços públicos quando isto assim é completamente... E em relação às casas também não vamos falar da economia, vamos falar de pessoas. Porque quem trabalha e quem é proprietário não tem a mesma relação com a casa. A maioria das pessoas tem uma casa e eu penso que a taxa agora deve andar cerca de 70% dos portugueses. Precisa de uma hipoteca ao banco para conseguir comprar a casa. E há uma parte que não, há uma parte que além de ter a sua casa paga, é proprietário de muitas casas. Estas pessoas não vão todas ser penalizadas da mesma maneira, porque as pessoas que vivem na sua casa têm um bem que não é um bem de troca, é um bem de uso. Não é uma coisa com a qual especulam ou vão fazer dinheiro. Podem fazer, podem vender a casa na cidade e viver para o campo, ou ir viver para a casa dos pais e arrendar a AirBnB, que é uma solução que os portugueses, além de emigrar, encontraram para os baixos salários. Mas isso não vai resolver o problema estrutural do país, porque as pessoas têm que viver e as pessoas têm que viver na sua casa.